Hoje nós estamos tendo aqui na Praça da Bandeira, no centro de Santa Isabel, uma das maiores ações sociais de toda a região. Estamos atendendo várias pessoas, corte de cabelo, massagem, maquiagem, orientação jurídica, avaliação odontológica. É uma grande festa de solidariedade. Nós vamos ter também durante o dia aqui vários shows no palco com artistas locais, artistas regionais e artistas renomados, para que a população possa passar pelos atendimentos e também curtir os shows. Primeiramente, eu queria já parabenizar a cidade de Santa Isabel pelos 186 anos. A CEVAP surgiu em 2011, com o intuito de trazer a educação para a população. Nós mobilizamos hoje com a festividade, com a presença dos responsáveis da prefeitura pelo evento que está tendo, de ser um evento solidário. Então, nós abrimos esse espaço para também compartilhar de uma forma agradável, amigável, para todos se beneficiarem. É um evento, né, pela prefeitura municipal de Santa Isabel. E a gente, como nós, como somos alunos do CIP, estamos nessa ação comunitária aqui, para passar um pouco da nossa experiência para a população e, enfim, demonstrar o nosso serviço também. Foi muito boa essa massagem. O CIP aqui realiza um trabalho muito bacana na cidade, formando profissionais muito competentes. Então, os atendentes aqui estão bem preparados para atender toda a população, que venham para fazer uso desse serviço. Nós aqui hoje preparamos um atendimento clínico, campanhas de prevenção de câncer bucal, pequenos procedimentos, alinhamentos com os pacientes para buscar ajuda de atenção básica, atenção primária, sempre voltado na prevenção. Então, a expectativa é que ao longo do dia a gente possa ir trabalhar com um grande número de pacientes, a população está vindo aproveitar a festa aqui, se divertir, e paralelo a isso, poder participar aqui com um pouquinho de prevenção de saúde bucal e levar a saúde para os outros é sempre importante, né? Eu quero, em nome da escola de barbeiro que a prefeitura tem, eu quero parabenizar a cidade de Santa Isabel, que está fazendo 186 anos, né? É uma cidade maravilhosa e é isso, quero parabenizar a todos, essa festa bonita que está tendo, né? E a população isabelense. Já é o terceiro ano que a gente vem aqui, né? Usufruir aqui dessa brincadeira para as crianças aí, corte de cabelo, minha avó está ali tirando pressão, é muito bacana isso que o Ressoar faz, né? Essa oportunidade para a gente, que no nosso espaço aqui tem poucas essas atividades, né? E quando abre esse espaço é uma oportunidade muito grande. E a gente agradece muito por cortar essa cabeleira aqui, ó. Eu vou te falar, são três crianças para cortar o cabelo, só para cortar o cabelo aqui já vai três de uma vez. E mais uma menina ainda. Para mim é um prazer estar aqui, não é a primeira vez que eu venho na festa, sempre que sou convidado pela prefeita eu venho. Ano passado eu estive aqui, 185 anos também, agora mais uma honra. Para mim é sempre um prazer estar participando da festa, cantando, fazendo a alegria da galera. E essa troca de energia, essa volta do carinho da galera comigo também, é sempre muito importante. Santo Isabel, 186 anos, cidade maravilhosa, mais um ano aqui com vocês. Essa população maravilhosa, um beijo no coração, que Deus abençoe. Beleza, nós somos o grupo Só Felicidade. É um imenso prazer que a gente está aqui participando do evento de 186 anos na cidade de Santo Isabel. E é com muito carinho que a gente vem apresentar o nosso trabalho. Parabéns Santo Isabel pelos seus 186 anos e muito obrigado a você, você telespectador, você que nos acompanha nesse evento social comemorando o nosso aniversário. Obrigado! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto